Boa noite, amigos do Canelada! Venceu o melhor! Na verdade, venceu o muito melhor! O São Paulo jogou muito melhor que esse Flamengo fajuto reserva do Tite. Essa é a verdade. O São Paulo jogou melhor o primeiro tempo, o São Paulo jogou melhor o segundo tempo, e o São Paulo, no Morumbi, lotado, mereceu muito a vitória contra o time reserva do Flamengo. E aí, claro que a gente vai valorizar muito essa vitória do São Paulo, vou valorizar a atuação do Lucas Moura, vou valorizar a atuação do Luiz Gustavo, vou valorizar a atuação do Ferreirinha, que infernizou a defesa do Flamengo no primeiro tempo, mas vou também falar da palhaçada do Tite de poupar um time inteiro num jogo que vale liderança de campeonato brasileiro. Esse jogo de hoje, o Flamengo entrou em campo como líder do campeonato brasileiro. E aí o Tite quer priorizar a Copa do Brasil, mas não pode poupar o time titular inteiro. E outra coisa que vai ter que ser falada no Canelada de hoje, pra que que o Flamengo forma um elenco milionário se quando os reservas jogam, eles nunca jogam nada. Sempre quando o Flamengo usa um time misto, um time reserva como é hoje, ele não joga nada. Se a gente criticou o Palmeiras do jeito que jogou contra o Flamengo na quarta-feira, tem que criticar o Flamengo hoje. Flamengo não ameaçou o gol do Rafael. Flamengo fez uma atuação lixo. E o Flamengo tinha em campo Léo Ortiz, Alan, o Alan custou uma fortuna e nunca joga nada. Nada. O Matheus Gonçalves, ah, é garoto. Nunca joga nada. Não tem que ficar protegendo o garoto. É pouco inteligente dentro de campo. Finaliza na hora errada. Finaliza mal. Não somem quase nada taticamente. É garoto. Volta pra base até aprimorar. Ou empresta. O Matheus Gonçalves nunca mais vende nesse Flamengo. Então, é um Flamengo que tem que ser criticado. Porque tinha Gabigol, Bruno Henrique, Alan, Léo Ortiz, Vinha, Léo Pereira, o Wesley, o Rossi. É pra jogar muito mais do que fez hoje. Pra mim, foi um papelão do Flamengo no Morumbi. E um baita jogo do São Paulo. São Paulo, hoje, jogou como um time que valoriza o campeonato brasileiro. Já o Flamengo quer o líder. Parece que, dane-se, eu não preciso ser líder desse campeonato. Eu vou focar na Copa do Brasil. O Tite tem que ser criticado. Todos os jogadores desse Flamengo de hoje têm que ser criticados. porque não pode levar Brasileirão na brincadeira, ainda mais como um gigante como o São Paulo. Agora o Flamengo fica a três pontos de Botafogo, perde a liderança e é obrigação passar na Copa do Brasil. Por quê? Porque quis poupar o time inteiro. E outra, se é pra poupar, aí começa a perder, começa a colocar todo mundo. Ou seja, é pra poupar ou não? Aí entra o Gerson. Tá perdendo? Entra o Gerson. Tá perdendo? Entra o Arrascaeta. O Gerson entrou no intervalo, não tava perdendo ainda. Mas uma atuação horrorosa no primeiro tempo já era pro São Paulo ter aberto o placar. Então, o São Paulo jogou hoje como o gigante que é e que valoriza o campeonato brasileiro. E o Flamengo jogou como um time pequeno, mesmo com reservas sendo galácticos, dentro do Morumbi e perdendo a liderança. Culpa do treinador, do Tite, mas também culpa do time do Flamengo, de jogadores que são reservas de luxo. Como a gente sempre fala, mas pra que ter reserva de luxo se sempre quando joga com o time reserva, perde, e aí diz, pô, matava com o time reserva. Então não constrói elenco. Então faz só um elenco titular e bota um reserva meia boca, barato, que joga na base, pronto. Então que seja assim, esse Flamengo que hoje, pra mim, fez um jogo horroroso. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Zé Manuel. Boa noite, Bruno Prado, que também vai estar com a gente aqui na mesa. Agora, Flávio Prado, tem que valorizar a atuação de São Paulo. Porque hoje, de verdade, o primeiro tempo foi um massacre. Primeiro tempo não saiu o gol porque o Rossi estava bem e porque o São Paulo não aproveitou as oportunidades. E outra, o Ferreirinha fez o que quis com o Wesley ali pelo lado direito da defesa do Flamengo. Flávio. Bom, boa noite, Piliado. Boa noite, amigos. De fato, o São Paulo foi superior o tempo inteiro. O São Paulo não finalizou, né? A bola passava muito na área, mas não havia finalização, especialmente no primeiro tempo. E o Flamengo não funcionou mesmo. O time alternativo não andou. Gabigol com muita dificuldade de se posicionar. O Bruno Henrique até com a fragilidade física muito clara. O Alan com fragilidade física. Matheus Gonçalves, ele é realmente jogador hábil, mas ele precisa de apoio que não veio. Então, o São Paulo já poderia ter virado no primeiro tempo com o resultado favorável. E no segundo tempo fez o gol, continuou atacando, criou oportunidades. E acabou, somando três pontos importantíssimos. O Flamengo perde a liderança, até porque o Botafogo foi muito bem contra o Atlético Goianiense, mas ainda tem o jogo a menos, né? Ele pode ainda tirar essa diferença. Estava olhando aqui. Se o Flamengo ganhar esse jogo, ele terá o mesmo número de pontos do Botafogo, mesmo número de vitórias. O Flamengo tem 20 gols marcados e 15 sofridos. O Botafogo com a goleada de hoje foi a 20 gols marcados e 15 sofridos. Então, se o Flamengo ganhar de 1 a 0 o próximo jogo, eles empatam em todos os itens no primeiro lugar. É contra o Inter e fora. É contra o Inter e fora. Se o Flamengo vencer por diferença de dois gols, ele assume a liderança e outro resultado, o Botafogo fica. Então, não sei se o jogo vai ser agora na sequência, acho que não, mas é só como colocação, né, que o Flamengo perdeu a liderança, mas ele tem ainda essa diferença de um jogo, né? Que ele pode fazer o mesmo número de pontos que o time do Botafogo. É, mas, ó, a gente vai voltar para um assunto que o Mauro César Pereira chamou tanto aqui durante toda a semana. Não dá para você priorizar a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro. Ainda mais se você é o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo entrou em campo hoje como líder do Campeonato Brasileiro. A atuação do Flamengo hoje, Zé Manuel, foi uma atuação de time que está fugindo para não cair. Me desculpa, o Flamengo não fez nada. O Flamengo não ameaçou o São Paulo. Do mesmo jeito que a gente criticou o Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã durante a semana, tem que criticar o Flamengo hoje. É um time reserva, mas eu já falei. Olha a quantidade de nomes de luxo que a gente tem aí. Gabigol que não jogou nada de novo. Brigou, brigou, brigou. Mas brigar minha mãe também briga. Mãe, corre aí no campo. Marca, vai, corre. Não fez nada. Bruno Henrique não fez nada. Allan, como sempre, não fez nada e ainda atrapalha. Marca mal. Léo Ortiz não fez nada. O Matheus Gonçalves está dizendo da pena do menino. Dá pena. Não acerta uma jogada o Matheus Gonçalves. Vinha, jogador de seleção uruguaia. Léo Pereira. Cara, na boa, olha o time do Flamengo que jogou da forma covarde como jogou. O Flamengo não fez nada e foi massacrado pelo São Paulo que mereceu muito a vitória diante do seu torcedor no Morumbi, Zé Manuel. Então, vamos começar falando pelo São Paulo que mereceu, que não decepcionou 58 mil torcedores. Torcedor do São Paulo de novo para... Não abandona o time. Eu sei, um grande jogo, mas no sábado nove e meia da noite, o torcedor foi ao Morumbi e saiu feliz. E saiu premiado com a vitória do São Paulo. Se não foi uma vitória expressiva no placar, foi um a zero, mas foi uma vitória em que o time do São Paulo não correu risco algum. Risco zero contra até essa rodada antes do Botafogo jogar o líder do campeonato brasileiro. Foi um São Paulo organizado, foi um São Paulo que teve o controle do jogo o tempo inteiro. Primeiro tempo mandou no jogo. O Ferreirinha, o que se faz, o que ele fez com o Wesley não se faz com companheiro de profissão. Minha nossa senhora. O que ele fez com o Wesley, o Matheus Gonçalves depois ecoou para ajudar um pouquinho, mas não adiantou. O que faltou ao São Paulo no primeiro tempo foi efetividade. O tal da... Os treinadores gostam muito de utilizar esse tema, essa palavra. Faltou efetividade para o São Paulo. Só por isso ele não saiu ganhando porque o goleiro do Flamengo não precisou trabalhar. apesar de todo o domínio do São Paulo no primeiro tempo. Mas foi assim, oito finalizações a uma do Flamengo. O Flamengo não finalizou uma bola no gol. Não jogou nada mesmo. Mas o São Paulo fez a parte dele. Jogou bem. Individualmente, todos os jogadores jogaram bem. A defesa marcou bem. O Luiz Gustavo, de novo, fez uma grande partida. O Lucas deu uma arrancada ali pelo meio. Poderia ter feito um golaço no primeiro tempo. A finalização não foi boa. o Calério foi bem. E até a ausência do Luciano Amales que vem para bem, com o Wellington Rato, trouxe mais equilíbrio ali para a marcação para o setor defensivo, principalmente, da equipe do São Paulo. O Ferreira, de novo, jogou bem. Ele não só joga ofensivamente, ele ajuda muito na marcação, acompanhando o lateral adversário. Grande jogo do São Paulo. Do outro lado, quando o Tite apostou no time em reserva, ele, acho que, abriu mão do jogo. É brincadeira. Ele assumiu o risco de perder para o São Paulo. Perder para o São Paulo no Morumbi, nas circunstâncias de hoje em que o São Paulo foi bem, até os titulares poderiam perder, mas não jogando tão pouco. O Flamengo hoje foi zero, péssimo. O Coiabá veio no Morumbi e ganhou o jogo. Tivemos times com elencos mais fracos do que esse reserva do Flamengo, equipes que jogaram melhor no estádio do Morumbi. O Flamengo foi muito mal. Mas quando eu vi esse ataque com o Carlinhos, que no time titular entrando em final do jogo, fez um gol lá contra o Vitória importante, fez um outro gol, um gol aqui, um gol ali, mas não é jogador para assumir uma responsabilidade dessa. Matheus Gonçalves que não vem bem, o Bruno Henrique voltante de contusão completamente fora de forma e o Gabigol que não joga bola desde não sei quando. Então, não dá, se esforçou, correu para lá, para cá, corre, tem hora que tropeça na bola, esforçado é. Mas bola, ou seja, Flamengo entrou com quatro homens ali na frente que não conseguiam organizar uma marcação na saída de bola do São Paulo e não conseguiam jogar também. Ou seja, se é todo ofensivo, tirando o Wesley ali que foi uma vergonha hoje, ok, né? O Léo Ortiz bem ali no meio campo, o Alain, ele foi contratado até para ser titular, infelizmente até agora não mostrou bola. Eu acho que o Flamengo ninguém defensivo foi. Eu acho que... Eu achei o Flamengo uma várzea hoje. Mas por causa disso. O São Paulo não atacava como queria. Não, porque essa parte da frente não conseguia fazer a primeira marcação. Você não marca só com a linha defensiva, você marca com o time inteiro. Você marca com... É sistema de marcação. E essa parte da frente não funcionou. Mas o Lucas fez o que quis no meio campo. O Ferreirinha fez o que quis na ponta. Quem jogou bem na defesa do Flamengo? Até o Léo Ortiz tirando o Wesley, eu acho que foi aceitável. Eu acho que foi tudo... Eu não vejo nenhum drama. Mas dali para frente, meu amigo, acho que comprometeu todo o resto. Pelo menos na minha visão. Porque assim, se dali... Do Alain para frente, se ninguém marca, o pessoal de trás não segura. E aí ele atrás tem um buraco, uma avenida chamada Wesley. Aí o quê? Os outros quatro vão segurar? Como? Ó, e eu acho um drama também o Alain, tá? O Alain custou 8 milhões e 200 mil euros para o Flamengo para não jogar nada desde que chegou. Para ficar mais tempo no departamento médico do que jogando. Quando joga, não joga nada. O Alain, por enquanto, vai sendo um fracasso jogando pelo Flamengo. O Matheus Gonçalves, para mim, cara, pode ser que o garoto vire, mas como é fraco o Matheus Gonçalves nessa temporada. Você não espera nada do Matheus Gonçalves. A bola chega no pé do Matheus Gonçalves, você sabe que ele vai errar o passe, você sabe que ele vai finalizar mal. Ah, é garoto, tá bom. O Estevam também é garoto, o Hendrick também é garoto. Ué, garoto tem que... O Wesley do Corinthians também é garoto. Se o garoto está jogando entre os profissionais, ele tem que ter talento de profissional. O Matheus Gonçalves parece que ele está um nível abaixo. Parece que ele ainda está no nível da base, jogando por esse Flamengo. Agora, Bruno Prado, com certeza tem que criticar muito o Flamengo, com certeza tem que criticar muito o Tite. Tite não podia levar o Brasileiro como nada como levou hoje, porque ele não é nem time misto. Ele botou o time reserva de titular só o Léo Pereira. Só o Léo Pereira. E o Rossi. Porque ele botou o Matheus Cunha para atuar durante os dois últimos jogos. Agora, o Tite encarou o Brasileiro como nada, porque ele priorizou esse jogo contra o Palmeiras, que ele sabe que vai ser dramático, que ele sabe que vai ter cobrança no Palmeiras, mas ele abriu mão da liderança no Campeonato Brasileiro com um jogo horroroso desse time do Flamengo. E detalhe, aí poupa, começa a se lascar, bota todo mundo. Ah, vai. Entra Ayrton Lucas, que o Vinha sentiu. Entra Arrascaeta. Entra Gerson. Então não está poupando. Poderiam machucar. Do mesmo jeito, era melhor o Flamengo ter entrado com o time titular. E eu também vou fazer questão de criticar essas reservas do Flamengo. Desse time reserva, só eu estou contando aqui, pelo menos três que ganham mais de um milhão de reais por mês no Flamengo. Para jogar um jogo como esse. Não dá para levar na normalidade.